Bora lá, vou fazer esse vídeo aqui, que quando eu quis trocar o pneu da minha touro, não encontrei nada na internet em relação às medidas. Ela tinha o pneu original, só que o pneu original dela é bem ruim, esfarela bastante. Se eu não me engano, era um Pirelli Erge, né? E eu queria pôr um pneu AT nela, aí eu encontrei esse aqui, que é pro aro 18. Eu tentei primeiramente achar um exatamente nas mesmas medidas, só que não encontra, por causa do aro 18. Só vai encontrar assim, ó, 2, 3, 5, 60, 18. E, se eu não me engano, o original é 215, 60, alguma coisa assim, não lembro mais. Como a largura é maior, a altura, mesmo 160, também fica maior. Então, ficava na dúvida se ia pegar ou não. A verdade é que pega, mas praticamente nada. Vamos mudar aqui. Não sei se dá pra ver, tem um pouquinho, é lá de dentro, vamos ver se monta. Aqui, ó, o que pega é isso. É questão de milímetros, então, dá pra pôr sim. Aí, se você quiser trocar um pneu da sua touro, meteu 2, 3, 5, 60, 18, pode ir.